Como transportar sua bicicleta? Hoje eu vou apresentar o Thule Eppos 3 que é um dos transbikes mais top do planeta. Bora lá! Estamos falando... Falendo! Se inscreva no canal! 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 E valeu! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! No sininho! Se inscreva no canal! No sininho! E vários outros modelos! E vários outros modelos! E vários outros modelos! Tchau! Obrigado.